Amanheceu Estava cansado, sem forças, desanimado E decidido a largar tudo e parar Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhe todas as suas lágrimas E eu vim aqui te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Ele sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhe todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar alto Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh filha, a noite já passou, a sua hora chegou Então pegue logo a sua rede e volte já para o mar Volte, espera o mar Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminho Eu sei, eu sei, eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar A sua hora chegará, há um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Volte para o baral, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar Quem mandou você parar? Volte para o baral, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar Meu filho, eu vou te honrar Oh filha, a noite já passou, há um tempo pra tudo Oh filha, a noite já passou, há um tempo pra tudo